e galera é o seguinte vamos fazer um vídeo agora de como você gravar com xxplit podcast é muito simples e é muito fácil você fazer essa gravação então vamos abrir aqui uma parte usando ele para gravar ao vivo no YouTube né vamos abrir uma página aqui e depois vamos logar aqui no YouTube vamos aqui no YouTube e depois vamos aqui depois logado já tá logado aqui a página em estudo de criação a transmissão ao vivo e aí depois vem eventos e novo evento eu já tenho esse aqui tá testado mas eu vou fazer um novo evento ao vivo clica em cima e você vai colocar o título aqui e deixa eu ver o que eu vou colocar aqui vou colocar como se fosse eu fosse fazer vou colocar um filme aqui ou qualquer coisa assim vou fazer bota teste teste o horário aqui 23 horas já tá porque aí são 22 e 38 pode botar com que tem problema vou botar também teste teste aqui são as o que você pode botar você pode botar teste se quiser botar vida dependendo do que você for fazer né fazer a vida e etc pode botar vários público vou colocar privado porque é para ninguém ver se que é só para fazer a vídeo-aula tá privado é personalizado deixa aqui embaixo aqui voltar aqui mesmo e vamos criar um evento tiver aqui em configuração de configurações avançadas no mesmo monetização não vou desmarcar porque eu posso ser que eu e vou desmarcar tudo isso aqui possa ser que eu venha fazer algo que não possa aqui para dar um strike no vídeo então eu desmarco tudo para evitar né então criar evento e aí tá está criando e demora um pouquinho que eu tô gravando aqui mas já tá aqui e aqui na minha altura se quiser colocar miniatura se pode colocar ela vou colocar para vocês ver como é que faz e buscar algo aqui e peça aqui e tá carregando lá tem que ser mais um jpg e vai poder funcionar demora um pouquinho então selecionar a taxa de bits como a minha internet é lenta e eu posso colocar aqui em 360 e 400 kbps até mil quatrocentos e mil mil e oitenta só que se colocar aqui como a maioria das internet nossas são lenta a pessoa não vai conseguir também é a companhia aqui assistir então eu coloco aqui com a minha lenta isso aqui dá para fazer legal 360p então clica em cima vai abrir essa outra página aqui e outros codificadores no caso eu vou usar aqui os codificadores que estão no YouTube aqui já está personalizado e essa página aqui ali já saiu miniatura que tinha colocado agora vamos para segunda parte que abri o xxplit esse aqui e vamos aqui em abrir executar tá vendo aqui é o versão 1.2 que a versão mais nova já que eu tenho é essa já antes quando eu baixei o ele já tava alugado eu venho aqui ele tá dando essa tela de erro e não sei porque mas não tem nada errado né para dar isso mas tá falando esse problema não sei o que que é aqui eu posso adicionar eu vou tirar esse aqui o remover que é para você ver eu venho aqui hein adicionar aqui eu posso adicionar uma câmera eu posso adicionar essa câmera que tá aqui quer ver ela não vai sair porque eu tô gravando ali não tem como não tem como ela vai no caso ela eu posso adicionar o microfone já tá adicionado aqui no caso dela se eu for conversar é mas eu vou botar uma película para rodar no caso porque for fazer jogos coloca jogos tal etc vai adicionar uma 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 com algo que eu vou posicionar aqui por exemplo a abertura lá logo vou escolher aqui uma esse aqui essa imagem já pega a imagem aí eu posso eu posso eu posso fazer assim mais de ficar assim aqui eu posso adicionar e se eu for por exemplo gravar uma região na aqui na tela eu clico aqui ó e aqui até eu posso tá eu vou gravar essa área aqui dessa esse como se for eu vou gravar esse pedaço aqui assim só esse pedaço né eu posso pegar aqui em cima e arrastar e lá vai gravar essa área que vai ficar gravada aqui olha só ela tá aqui eu posso crescer ela aqui eu vou falar sobre ela no tema alguma coisa que eu quero fazer como eu vou fazer isso aqui eu vou desmarcar vou remover isso aqui eu posso tá adicionando aqui a médica um filme ou vídeo gravando por exemplo botar um vídeo gravado aqui para vocês ver como é que eu vou gravar e deixa eu procurar um aqui aqui eu posso colocar esse vídeo fica aqui para rodar uma vídeo aula que eu fizer um jogo gravado para jogar ao vivo eu posso colocar aqui dentro eu posso tá buscando aqui dentro dentro desse desse eu vou mostrar aqui aqui dentro aqui dentro eu posso tá usando isso aqui e aqui eu posso tá para crescer aqui eu posso desmarcar essa posição aqui ó é deixar que eu posso tá usando aqui também que eu quiser usar sem precisar tá só que eu posso colocar aqui eu posso tá adicionando mais o que é que eu posso adicionar aqui uma câmera pode ser lá um jogo nessa na venda eu estava lá no skype e outras possibilidades aqui mais deixa eu abrir ali gravando um pouco lento demora eu posso tá acionando mais esse aqui se que eu não adicionei porque eu não sei o que que é que é mas plantar verificando e vendo aqui que é aqui eu posso tá colocando outras cenas aqui é olha cada aqui uma eu posso tá acionando ninguém cai aciona de novo que eu quiser adicionar o que eu quiser aqui é a mesma coisa eu posso colocar até 12 12 cenas aqui para para gravar para passar lá eu vou colocar aqui que a cenoura anterior aqui ó e você tem aqui então aqui está configurado e se configurado essa parte aqui do tipo e se eu quiser remover só que eu quessino aquilo que não e se eu quiser remover só pra cá em cima aqui ó E aí agora nós vamos configurar essa parte que é a mais importante e aí como esse aqui já tava editado lá eu vou demorar isso aqui né vou remover aqui então vai adicionar um novo canal que estou a lançar aqui agora ao vivo eu vou ADD ADD RPM eu vou abrir aqui eu vou colocar o título aqui teste tá lá né teste você vai colocar o nome que você vai relativa que você vai colocar aí e eu vou pegar aqui o nome da transmissão vou dar um control c eu vou copiar e aí eu venho aqui olha aqui eu vou colocar aqui em tremei aqui dentro é o nome da transmissão aí eu venho aqui na url do servidor primário eu copio aqui isso aqui para dar um control c o copiado faz aí você vem aqui ó é RT MP url você cola o control V semana aqui no bitrate o bitrate você pode estar diminuindo para botar 400 situação aqui VBRC deixa você clica nessa essa engrenagem Zinha aqui no máximo gay frame você vai colocar 2.0 beleza você vai aí aqui tá aqui tá configurado do jeito que faço e tem dado certo aí você escolhe a opção melhor que você vai adaptando e vai se encontrando na melhor forma na melhor posição só mexo só muda esse bitrate aqui aquilo lá só isso dá um ok e vamos aqui aplicar e aqui eu tenho que mudar esse aqui o modelo novo não tem isso no meu no modelo outro dia que se mais novo não tinha que fazer isso mas aqui tem que copiar esse aqui o início desse aqui que eu baixei agora tem esse negócio colar e aí aqui Brasil a data de botei a data de nascimento aqui malha o final então então aplico não ok eu vou salvar assim fica lá de novo lá e boto não e já está lá configurado no jeito aí eu venho aqui nessa página novamente eu vou salvar esse aqui ó e vou salvar alterações eu vou entrar na sala de controle ao vivo sala de controle ao vivo então clica em cima e essa página aqui está sendo aberta aos poucos tem um dado porque não está ligado e ainda não estamos recebendo o seu modificador que não tá recebendo e aqui está isso aí então vamos clicar em broadcast aqui agora e onde tá onde tá escrito teste que foi me inscrever no canal vou fazer um vídeo clique agora? então vou fazer um vídeo aqui eu vou fazer um vídeo e aqui então aqui tá tudo muito bem 360p em boas condições eu vou visualizar eu vou fazer um álbum aqui então vamos aguardar gravando né demora mesmo aguardando então tá aqui iniciar a transmissão eu posso clicar aqui em cima dou ok e a transmissão já está dando ao vivo são dois segundos então aí eu venho aqui vou botar para funcionar aqui agora esse aqui vai estar gravando ao vivo lá vai estar gravando aqui é o vivo bom então é só isso aqui é isso aqui que você vai estar gravando lá e o seu canal vai estar saindo isso aqui ao vivo beleza você pode adicionar aqui alguma coisa aqui beleza vou botar aqui não sei se agora vai aceitar de novo porque ele já tava voltando lá e aí você vai transmitindo aqui vai transmitindo ao vivo eu vou remover isso aqui eu vou adicionar outra coisa aqui adicionar aqui vamos ver como é que é só que isso aqui tem que ser feito antes porque ele já tá transmitindo não pode demorar isso eu tô fazendo aqui pra você ver vamos botar esse aqui de novo vamos botar esse aqui vai lá e abrir e abrir botar esse aqui é o outro aqui ó por exemplo Então é o seguinte, aqui está feita a gravação, está feita a gravação, vamos dar uma olhadinha como está gravando ao vivo, vamos visualizar a página e vai mostrar que está gravando ao vivo, quer ver, rapaz, olha aí Então aqui está gravando ao vivo, tudo que está passando ali vai sair aqui, seja a mídia gravada, ou seja ao vivo, seja o que for, vai passar aqui e está gravando, então é muito simples e fácil você usar esse programa Aí quando você quiser terminar aqui a transmissão, deu o que você queria fazer, você vem cá, interromper, transmissão, dá um ok E pronto, a transmissão foi interrompida, aí você pode vir aqui no broadcast, clica aqui em cima que vai desligar o servidor Vai desligou, você pode apagar depois tudo isso aqui se não quiser mais para fazer uma nova transmissão, vamos fechar aqui Vamos aumentar mais aqui, aí você vem aqui na página de visualização, pode vir até por ali, como você vê Tudo de criação, você vai ver que realmente a sua transmissão já foi, só que não está mais, mas ela foi ao vivo Então aqui está aqui, olha, teste, processão, aqui ainda, só que foi como é o boteiro privado, você pode clicar aqui em cima que ela vai rodar Aqui, transmitir um vídeo aqui, ó, certo, sim, teste, e aqui está ela aqui, ó, vai começar agora Vai começar agora, do comercial de eu botei o primeiro imagem, você pode colocar aqui, você com várias imagens, galera de canção Eu não botei porque aqui estava gravando, não tinha, não tem como ela fazer a divisão de imagens para estar gravando o programa no No meu cartaz e ao mesmo tempo, no XSplates Podcast, não tem como, é mais de duas, para essas duas coisas ao mesmo tempo Aí aqui, no pleno, é, depois eu mudei, vou ter uma outra, vamos ver, vamos ver aqui Tá rodando aí Tá rodando mais Aí, ó, aquela abertura que eu coloquei Depois eu coloquei no outro vídeo, vai passar também Vai lá pra frente Vai pra frente Então é isso aí, é só isso aí, valeu? Qualquer coisa dá um like aí Procure que a gente tem mais informação Caso você não tiver aprendido E se você achou que foi bom, dá um like Se não, fala o porquê E nas próximas videoaulas eu tentarei melhorar cada vez mais Valeu, muito obrigado